O Tribunal de Contas dos Municípios está oferecendo aos gestores o curso de formação em compras públicas. A aula inaugural aconteceu na última quinta-feira, 28 de março, e contou com as presenças do presidente do Tribunal, Jaquim de Castro, e do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Leite. Eles deram as boas-vindas aos participantes e falaram da satisfação do Tribunal em compartilhar conhecimentos. Desejo aos senhores que realmente aprendam bastante e façam bom uso desses ensinamentos lá nos municípios. Isso faz com que o Tribunal possa cada vez mais investir na capacitação do gestor. O curso de formação em compras públicas acontece em Goiânia, terá nove módulos e seguirá até o mês de novembro. As aulas serão dadas pelos auditores do Tribunal e palestrantes convidados. Sempre que a gente vê um órgão de controle externo auxiliando o executivo propriamente, principalmente aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, reunindo representantes de todos os municípios do estado para poder auxiliar. É importante porque mostra uma diretriz, mostra como é que o Tribunal de Contas está observando e também que a preocupação capacitar todo mundo para que a gente sempre tenha bons resultados na gestão pública. Esta é mais uma iniciativa do TCM no sentido de orientar e capacitar os gestores. Alguns, inclusive, vieram de bem longe. A gente tem muita dúvida, às vezes, para poder fazer uma compra, para você poder fazer uma licitação, uma dispensa, inegibilidade, e aqui você consegue ter uma certeza, tanto de um professor que é capaz de te passar essa abordagem, tanto do TCM, a visão do TCM, o entendimento do TCM. O professor fala da lei, o TCM fala como ele regulamenta. Essa contrapartida do Tribunal é uma grande ajuda para nós também, que tem a dificuldade de se capacitar. Preocupação também com o jurisdicionado, porque ele está se capacitando para melhor atender também o controle externo. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.